Iniciando o nosso casaquinho, vamos precisar de dois novelos da Mais Bebê de 100 gramas. Esse casaquinho, ele tem o capuz, então ele vai um pouquinho mais que 100 gramas. Vamos começar, então, a agulha utilizada será a 1.75. Iniciando o nosso casaquinho, fazemos 93 correntinhas. Laçada na agulha, conto 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, inicio fazendo pontos altos. E sigo fazendo pontos altos, 1 ponto alto, para cada ponto da carreira de base, até atingir 15 pontos altos. Vamos lá, então? Com os 15 pontos altos finalizados aqui, 2 correntinhas. No próximo pontinho, inicio novamente outra etapa de pontos altos, fazendo novamente 15 pontos altos. Essa parte que estamos fazendo é a parte onde fica o pescocinho, onde vai sair o capuz, que está no lugar da golinha. Então, temos que dividir, e vamos dividir da seguinte forma. Iniciando com 93 correntinhas e fazendo 15 pontos altos no início da carreira, para frente. 15 para o ombro, 30 para as costas, 15 para o outro ombro, e 15 para a outra parte da frente. Ficando assim com 90 pontos em volta aqui da minha primeira carreira do casaquinho. Vamos contar aqui, vamos contar aqui, 3, 6, 9, 12, 13, 14 e 15. Terminei os 15, 2 correntinhas. No próximo ponto, inicio mais uma etapa da divisão aqui da frente, costas e ombro do casaquinho. Então, aqui, eu fiz 15 frente, 15 ombro, agora 30 para as costas. Vamos fazer, então, os 30 pontos altos, e eu volto finalizando essa primeira carreira com vocês. Repetindo novamente a divisão que fizemos até agora. 15 pontos altos para frente do casaquinho, 2 correntinhas. 15 pontos altos para o ombro, 2 correntinhas. 30 pontos altos para as costas, 2 correntinhas. E repito o mesmo processo que fizemos do outro lado. 15 pontos altos para o ombro, e os 15 pontos altos finais aqui para a frente do casaquinho. Vamos lá, então, repetindo o mesmo processo que fizemos aqui desse lado. Vamos fazer agora desse lado, ó. 3 até 15, coloco 2 correntinhas, e faço os 15 pontos restantes, sendo, então, a parte da frente do outro lado do casaquinho. Vamos lá, então, vou terminar essa carreira, e volto mostrando para vocês a carreira finalizada, e iniciando a segunda carreira do casaquinho, e explicando as restantes. Vamos lá, então? Bem, terminada a carreira também desse lado, ó, já tenho a divisão completa. Frente, ombro, costas, o outro ombro, e o outro lado na parte da frente. Agora, viro o meu trabalho, subo 3 correntinhas, vou trabalhando em pontos altos, até o intervalo das correntinhas, novamente. Um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Os aumentos serão feitos só nos intervalos onde temos as correntinhas. Assim, o casaquinho vai abrindo, ficando, então, com o tamanho desejado para atingir, depois, a altura da divisão do corpinho para os bracinhos. Ó, estamos chegando aqui, já, ao final da carreirinha, até atingir o intervalo das correntinhas, ó. Então, aqui o que eu fiz? Um ponto alto para cada ponto da carreirinha de base aqui. Agora, eu coloco dois pontos altos dentro do intervalo das correntinhas. Faço dois pontos altos e coloco mais, duas correntinhas e coloco mais dois pontos altos. Então, ó, em todos os intervalos que temos as correntinhas, vamos repetir o mesmo processo, colocando dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. O restante, continuamos aqui em ponto alto. Quando eu chego aqui, eu repito o mesmo processo. Dentro do intervalo das duas correntinhas, eu coloco dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Como fizemos aqui. Vamos continuar dessa forma por 12 carreiras. Eu vou fazer, então, as 12 carreiras e volto mostrando pra vocês como fica essa parte de cima do casaquinho. Bem, pessoal, aqui já atingi as carreiras desejadas para o tamanho da parte de cima do casaquinho antes da divisão dos bracinhos. E cheguei, então, na 12ª carreira, onde eu fiz só o início. Deixa eu mostrar pra vocês agora a divisão e como ficaram os pontos, ó. Então, lembrando que nós combinamos de fazer as carreiras colocando dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Isso, ó, em cada uma das carreiras. Então, ele ganha essa abertura. Assim, ó, conseguimos a divisão. Olha que gracinha que fica. Eu fico aqui já, ó, com a parte de cima montado. A lã mesclada dá mais beleza ainda a sua peça. Então, aqui temos, ó, bracinho, bracinho. As duas frentes, pois o nosso casaquinho, as duas partes aqui, ó, uma parte de cada lado da parte da frente, pois o nosso casaquinho é aberto na frente. E a parte das costas. Olha como fica bem certinho a nossa divisão. Só que agora eu tenho que separar a parte dos ombros, formando o bracinho e a parte que vai descendo no corpinho. Então, na décima segunda carreira, eu faço, inicio a carreira, ó, e venho aqui seguindo até o intervalo das correntinhas. Faço dentro do intervalo os meus dois pontos altos e paro aqui. Vou lá no próximo intervalo, ó, eu pulo essa parte e venho aqui já, ó, e faço dois pontos altos. E sigo trabalhando agora as costas do casaquinho, ó, onde iniciamos lá com 30 pontos altos, ó, agora eu já tô trabalhando em cima dele. E sigo trabalhando assim até o próximo intervalo das correntinhas, onde eu volto dividindo com vocês a parte que separa os ombros, os bracinhos, da parte que vai descer o corpinho. Então, aqui, ó, vocês podem observar que a gente já ficou com a parte, ó, que vai sair aqui a manguinha já separada. Bem interessante, né? Então, você já separa, deixa aqui do lado, depois você vai trabalhar em carreiras circulares a parte das duas manguinhas. Vamos lá, então, fazendo ponto alto até alcançar aqui, ó, o próximo intervalo. Bem aqui, ó, cheguei, então, até o próximo intervalo, percorrendo a parte das costas, aqui tudo em ponto alto. Então, eu repito o mesmo processo, ó, dentro do intervalo, coloco dois pontos altos. Pulo essa parte, que é a parte dos ombrinhos, como fizemos no ombro anterior, separando, então, fiz dois pontos altos dentro do intervalo das correntinhas. Pulo essa parte e vou diretamente aqui no próximo intervalo das correntinhas, ó, onde faço dois pontos altos. Terminei esses dois pontos altos, eu sigo fazendo a minha carreira um ponto alto pra cada ponto da carreira de base até o final da carreirinha aqui, que é o outro lado da parte da frente do casaquinho. Eu volto, então, já iniciando a próxima carreira, que já será a carreira que vamos percorrer só o corpinho, deixando de lado aqui a parte dos ombros separadas pra depois trabalharmos, então, as manguinhas. Vamos lá, então? Bem, percorri aqui a primeira carreira do corpinho até chegar aqui na divisão, ó. Lembrando que estamos fazendo cinco pontos altos no sexto ponto alto, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, cheguei aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Simplesmente, você vai continuar em pontos altos, ó. Eu passo essa parte aqui retinha sem fazer diferença entre os pontos. Então, eu vou seguir dessa forma, ó, retinho com ela. Então, agora, vamos seguir dessa mesma forma. Quando eu chegar aqui na outra divisão, eu passo também fazendo ponto alto, ponto alto, ponto alto, e seguindo assim até o final da carreira, trabalhando cinco pontos altos no sexto ponto alto, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Eu volto, então, já mostrando pra vocês o início da segunda carreira do corpinho e falando, então, sobre as demais carreiras seguintes que vão formar a base da parte do corpinho. Iniciando a segunda carreira do corpinho, subimos três correntinhas, agora, vamos trabalhar fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Não temos mais os aumentos a cada cinco pontos altos, ou seja, percorremos dessa forma que estou mostrando pra vocês. A cada ponto alto da carreira de base, fazemos um ponto alto, ó. Trabalhando assim, dessa forma, então, não fazemos aumentos e nem diminuições. Olha como está nosso casaquinho até agora, deixa eu mostrar pra vocês, ó, já começou a formar a parte aqui de baixo do corpinho. Dessa forma, vamos seguir reto agora em quatorze carreiras, carreiras de vai e vem, por quatorze carreiras. Com essa carreira que fizemos, completamos, então, quinze carreiras na parte de baixo do corpinho. Eu vou fazer essa parte, então, e volto com vocês já com a parte do corpinho finalizada, explicando todos os detalhes e mostrando novamente, pra depois darmos início à confecção das manguinhas. Terminei aqui as carreiras do corpinho, ó, manguinha, e fizemos as carreiras trabalhando em ponto alto a parte do corpinho. Agora, aqui na parte de baixo da cinturinha, eu vou fazer um ponto barra. Então, subo três correntinhas, faço um ponto alto, só que eu quero que ela fique mais fechadinha. Então, aqui eu pulo um ponto da carreira de base, introduzo a agulha por trás do ponto e faço o meu ponto alto. No próximo, introduzo a agulha por trás do ponto e faço o meu ponto alto. É uma barra de dois por dois. Novamente, aqui eu pulo um pontinho da carreira de base, vou para o próximo e faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, pulo um pontinho da carreira de base, sigo para o próximo ponto, onde introduzo a agulha por trás do ponto e faço o meu ponto alto. Novamente, no próximo ponto, introduzo a agulha por trás do ponto e faço o meu ponto alto. Pulo um pontinho da carreira de base, no próximo faço um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. No próximo, pulo um pontinho da carreira de base, introduzo a agulha no próximo ponto aqui por trás do ponto... E faço o meu ponto alto. Próximo ponto, introduzo a agulha por trás do ponto e faço o meu ponto alto. Pulo um pontinho da carreira de base, no próximo faço um ponto alto. Novamente, no próximo, faço um ponto alto. Dessa forma, vamos trabalhar toda a base aqui do nosso casaquinho, até chegar aqui na outra frente, ó. Dando a volta em toda a base aqui do casaquinho. Onde as diminuições aqui, pulando esses pontinhos aqui de dois em dois pontos, eles vão acinturar mais o casaquinho. Aqui, a gente já começa a ver aqui as nervuras do ponto barra. Vamos trabalhar dessa forma por quatro carreiras. E eu volto, então, mostrando pra vocês essa parte já finalizada. Depois, vamos trabalhar a confecção das manguinhas. Vamos lá, então? Bem, pessoal, finalizei aqui as quatro carreiras em ponto barra, aqui na base, na volta de todo o casaquinho na parte da cinturinha. Agora, ainda temos que trabalhar as mangas e o capuz. Eu volto, então, na sequência, mostrando o casaquinho como está até agora e mostrando uma das mangas já prontas, pronta aqui, pra vocês terem ideia de como vai ficar. Assim, vocês terão ideia da cintura e da manga. Depois, eu confecciono uma das mangas junto com vocês, mostro o casaquinho novamente e depois vamos, então, pra parte do capuz. Vamos lá, então? Bem, pessoal, como eu disse pra vocês, eu voltaria mostrando como está o nosso casaquinho até essa parte. Confeccionei aqui a parte de baixo, ó, com as quatro carreiras em ponto barra, então, ele dá uma cinturadinha e também uma das mangas, onde também fizemos o punho com ponto barra. Agora, eu vou fazer, então, o outro lado, a outra manga junto com vocês e volto novamente mostrando o casaquinho, pra vocês terem noção de como está o de vocês e seguindo junto pra nossa peça ficar igual. Então, vamos lá pra confecção da manga, depois da manga pronta, eu mostro o casaquinho e volto pra confecção do capuz. Vamos lá, então? Bem, pessoal, aqui com uma das mangas já feitas, vamos trabalhar agora o outro lado. A manga, ela é feita com 14 carreiras em pontos altos, que é essa parte aqui. Não faço nem aumentos, nem diminuições. As diminuições serão feitas só aqui na parte do punho, que vocês podem observar, ele fica mais fechadinho, dando esse acabamento bem legal pra nossa peça. Mas as 14 carreiras nesse espaço aqui, elas são trabalhadas em carreiras circulares, fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Eu vou começar aqui, ó, bem perto da cava, porque eu quero mostrar o detalhe de como passar os pontos aqui. Então, vou iniciar uns pontinhos antes da cava aqui, pra vocês terem ideia certinho de como eu passo aqui pelo intervalo das emendas. Então, faço um ponto baixo, três correntinhas e já inicio trabalhando em pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Só que aqui na parte da cava embaixo do bracinho, eu tenho a emenda das partes aqui, onde eu separei as mangas do corpinho. Então, eu tenho dos dois lados o intervalo das correntinhas, ó. Então, aqui eu coloco um pontinho e nessa daqui eu também vou colocar um pontinho, só que eu tenho mais uma carreirinha depois. Então, eu coloco mais um pontinho, um pontinho na correntinha, um pontinho nessa carreira e um pontinho na união, ó, das duas carreiras. Mais um pontinho aqui nessa primeira carreira e um pontinho aqui no intervalo das correntinhas. E sigo trabalhando em ponto alto, um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Deixa eu mostrar aqui novamente pra vocês. Então, eu tenho o intervalo das correntinhas e intervalo das correntinhas. Então, eu coloco um pontinho no intervalo das correntinhas, depois eu tenho essa carreira de pontos altos, ó. Eu coloco mais um ponto alto aqui no intervalo dessa carreira. Depois, eu tenho a união das duas carreiras, mais um pontinho alto. Volto novamente, ó, tendo esta carreira a mesma que eu tive desse lado, ó. Coloco mais um ponto alto. Aqui eu tenho a correntinha, aqui eu também tenho o intervalo de correntinhas, onde eu coloco mais um ponto alto. Então, nesse intervalo aqui embaixo do bracinho na cava, eu fico com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. O restante da carreira, eu sigo circulando, fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Fecho a minha carreira na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui essa primeira carreira e volto mostrando pra vocês. Vamos lá, então? Bem, circulei aqui, ó, a primeira carreirinha. Como eu disse pra vocês, é feito um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Assim, vamos fazer por mais treze carreiras. Contando essa primeira carreira que finalizamos agora, teremos, então, a manguinha com quatorze carreiras. Então, em todas as quatorze carreiras, subo as três correntinhas e trabalhamos um ponto alto pra cada ponto da carreira de base em volta de toda a carreira. Finalizei a carreira, fecho aqui com um ponto baixíssimo, subo novamente as três correntinhas e trabalho toda a volta da carreira, como estou mostrando aqui pra vocês. Fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, sem aumentos e sem diminuições. São carreiras retas. Eu volto, então, com as quatorze carreiras já finalizadas pra confecção do punho, como vocês estão vendo aqui desse lado. Depois das manguinhas finalizadas, vamos, então, pra parte do capuz e depois a parte do acabamento em volta da base aqui do casaquinho, a colocação dos botões, enfim. Dando o acabamento geral na nossa peça. Vamos lá, então, fazendo as nossas quatorze carreiras. Bem, finalizamos aqui as duas manguinhas, confeccionando cinco carreiras no ponto barra. Ó como que fica bonito o detalhe e o punho mais fechadinho. Então, a manga fica bem fofinha, fica bem bonito o acabamento da sua manga. Agora, vamos começar a trabalhar, então, o capuz do nosso casaquinho. Eu venho aqui na parte de cima do pescocinho, ó, onde iniciamos na primeira carreirinha. E venho no primeiro pontinho, começando a trabalhar em pontos altos. Prendo com um pontinho baixo e faço três correntinhas. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Eu volto mostrando pra vocês, então, a forma dos aumentos. Vamos lá, então? Pronto. 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 Pronto.